Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos fazer a configuração desse carrinho aqui e correr na Golias da DLC da Hot Wheels? Vamos ver como é Golias com esse carro aqui. Ele tem muita manobra, né? Vamos analisar as peças disponíveis aqui, tá? Que nós vamos colocar. A gente tem que ver o V12 Racing. Esse carro aqui é a AWD, tá? Esse carro aqui é a AWD. Aspiração original, por enquanto, né? Vamos ver o pneu aqui, original. Tamanho do aro traseiro, no máximo, 998. O dianteiro pode deixar a origem. Ó, estilo de aro nós vamos ter que colocar o mais pesado, tá? É tudo pelo desempenho. Ó, esse aqui não ficou tão feio, não, né? Plataforma e controle original. Tudo original, tá? Vamos para o conjunto de transmissão. Transmissão de nove marchas. Linha de transmissão, origem e diferencial. A gente vai colocar esse de corrida. Eu não colocaria, eu vejo que o pessoal tá colocando esse diferencial de corrida, mas ele, ali tá negativo, né? Vamos colocar, vamos colocar, né? Motor, entrada não. Sistema de combustível, né? Coletor de admissão, isso aqui, ó. Pode colocar o de corrida. Sistema de combustível origem. Ignição origem. Válvulas de corrida. Cilindrada, cilindrada original, pistões originais. É isso aí, né? É só isso mesmo que dá para colocar nele. Vamos instalar? Pô, agora eu tenho que pegar alguma pista como referência. Qual é as pistas que esse carro tá andando bem? Olha o tanto que ele é bonitão, cara. Nossa, é muito louco, né? Ó, vamos entrar no modo rivais aqui pra nós botar o nosso carrinho pra andar. É, eu tenho um tempo nessa pista aqui, ó. É essa aqui, ó. Esse circuito aqui é muito da hora. Hum, S2, né? Vamos lá, vamos lá. Ah, tem que dar uma volta primeiro, né? Uma volta de apresentação. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Tentar pela terceira vez aqui bater esse tempo. Tá difícil. Tá difícil. Concentração total. Eu errei ali atrás, né? Eu errei ali atrás. Errei ali também. Bati o tempo. Boa, boa. Mas eu errei. Dá pra melhorar muito isso aqui. Vai, que que é isso, menino? Toda hora ganha uma conquista. Bora fazer... Ah, eu liberei Golias, ó. Bora fazer uma Golias. Mano, eu tô muito fã dessa expansão. Hum, bora fazer Golias. Ah, eu vou compartilhar, né? Tem que mostrar a tunagem também pra quem quiser copiar. Deixa eu mostrar a tunagem aqui, ó. Pra quem quiser copiar. Mesmo esse carro tendo pouca velocidade final, quando passa naquelas barreiras lá. Ó, como eu deixei o aero, né? Pouco, pouca aerodinâmica aqui, ó. Na traseira. Eu tive que deixar a barra dianteira aqui um pouco mais alta. Se você deixar ela zerada na dianteira, você vai ver que o carro vai sair de traseira. Aí se colocar assim, fica mais seguro de andar. Aqui o restante. Aerodinâmica aqui, eu deixei a traseira mais de boa. E isso aqui. Vou compartilhar aqui a tunagem. Tá tendo bugs no looping, né? É, eu tava testando esse carro aqui. Tinha um cara que ele fazia... Opa. Tinha um cara que ele fazia... E tá tendo bug no boost também. É boost aquilo lá, né? O turbo lá que impulsiona os carros. O cara vai embora, velho. Na velocidade, onde ele quiser. Vai estragar o rivais, hein? Esse carro aqui é pra circuito, né, gente? Mas na campanha ele anda de boa. Mas assim, ele é apelão circuito. Eu acho que ele anda melhor que o Koenigsegg, talvez. O que vocês acham? Ele anda melhor que o Koenigsegg. Eu achei essa golias aqui muito pequena, hein? Achei esse golião aqui muito pequeno. Cinco minutos? Quer ver? Uau! É muito massa. Cara, é... Eu, tipo assim, eu não joguei a expansão do Horizon 3. Pra mim saber como é que era, mano. Essa aqui, cara... Só um minutinho. Só um minutinho que eu respondo, tá? Cara, eu tô impressionado, viu? CCGT? Ah, ela bateu todos os tempos do CCGT? Vixe! Imaginei. Mano, muito, muito top, cara. Muito top. Vamos, 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 vamos. O louco, quando entra nessa parte aqui, faz um barulhão. Olha o Horizon México lá embaixo, hein? Olha o Horizon México lá embaixo, velho. Que doido! Ah, é muito massa, viu, velho? Esse cara é zica mesmo, velho. Prazer pra experimentar roupa, velho. Caico! Líaca! Não é Golias que fala, né? A menina falou outro nome Ela não falou Golias Eu falo Golias por causa do Zoi O Zoi Game fala Golias Mas quando o carro tem muita aderência É um carro muito grudado A velocidade final dele Aqui no Forza, meu Deus Terrível Cara, é muito Muito, muito top Nossa, e quando a gente Estiver lá na nova geração Da nova geração dos consoles Gráficos absurdos E fizer outra expansão dessa Essa aqui já é assustadora De questão de detalhes Bora, bora, bora Olha essa visão Pega a visão Horazão México lá embaixo Ai, aqui não tem boost não, né? É Golaia, né? Que ela fala Oh, meu Deus Fica olhando o chat Fica olhando o chat No meio da corrida É Golaia, né? É Golaia Olhar o chat No meio da corrida É F Nós vamos montar uns lobbies Com esse carro aqui Todo mundo com o mesmo carro Eu vou ver se todo dia eu faço Ah, aqui tem um Negócio aqui pra impulsionar o carro Quase É pequeno Essa pista aqui deve ser uns 4 minutos e 500 O recorde dela Uns 4 e 500 Pra quem é experiente Abaixo disso aqui Se ver tempo ali na casa de 3 Você pode ter certeza Que o cara tá usando o rec É isso aí, corremos em Golias Turnagem Do carrinho Tudo compartilhado pra nós Tchau 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 Tchau